Ih, mulher! E aí você tá tudo. Olha como eu já tô. Já me destruí inteira. Tô sem sapato, sem nada. Arrasou. Ó, tem um cooler lá. Tá todo mundo numa vibezinha, mas já rolou uma treta. Vibezinha? Vibezinha, tipo no Gramado. A minha casa tá festa, amiga. Tá babado, tá babadeiro. Que delícia! Exala bissexualidade, exala festa, exala muita loucura. O meu estilo, meu jeito tá ótimo. Eu tentei descobrir um pouco de umas fofocas, mas não deixaram eu saber muito. Tinha uma menina lá loira que... Aconteceu um tumulto lá do bofe de não sei o que, que deixou ela sair de uma casa. Quando ela foi me contar o povo, não deixou. O nome dela é Gabi, se não me engano. Não, não é que eu achei chato. Só percebi que ela tá muito tumulto. Ela tá confusa. Não julguei, mas também não sei. Boa sorte. Você que se lide lá com a galera com energia totalmente caótica. Ah, meu estilo, tá tudo bem. Ah, mulher, vou deixar também beber água, que eu tô lutando pra beber. Vamos trocar, por favor, que essa é a minha casa. De verdade, Priscila. Boa sorte. Tchau, menina. Muita paciência pra você. Tchau, menina. Eu acho que você faz parte... Aqui é da hora, Gabi. Porque todo mundo faz parte. Todo mundo. Oi, Gabi! Oi, Gabi! Quase não namoro Mas esse quase é um quase Prazer! Prazer! Oi, tudo bem? Prazer, Gabi! Oi, Gabi! Aqui só? Gabi! E as minhas? Ah, não, ela é? Muito bem, prazer! Oi, Matai! Oi, Matai! E aí, coisa linda! Prazer, Joaquim! Seja bem-vinda à Casa Grafite, meu amor! Obrigada! A gente já vale completamente diferente! É, outro rolê! Prazer! Conhece esse daqui, ó? Conhece esse gatão? Meu amor! Gente, eu estou em outro clima, assim! Eu vou todo! Como é que tá o rolê lá? Eu não tive muito tempo na Solar, Queria ter mais, acho que eu ia me apegar As pessoas lá também, com a convivência Mas a Grafite faz muito a minha vibe E você que tá emocionada, você já está... A minha família mora ainda Você já tá apegada a alguém? Eu era da outra casa Eu sou da Solar Você é da Solar? Eu era da Solar, eu mudei ontem Mas tava apegado em alguém lá? Tava, mas lá não tava apegado nela Era tipo isso, mas enfim... Eu sou o Igor! Eu sou o Igor! Tenho 29 anos! Ridiculo! Ridiculo! Você vai ver lá fora seu filho da mãe Tudo que ele falou pra mim Que ódio! É! 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 Seja bem-vinda! Muita informação! Já me trocaram! E aí? Prazer, Vanessa! Tudo bem? Prazer, Caco! Eu vou esquecer o nome de todo mundo! Prazer! Tudo bom? Seja bem-vinda! Com o tempo eu vou assimilando Fernanda! Seja bem-vinda! Prazer! Já me falaram muito bem de você! E aí? Tudo bom? Prazer! E aí? Tudo bom? Tudo bem? Olá! Gente, tem música aqui não? Não! Vai vim! E o que vocês fizeram pra ser castigados desse jeito? Ouviu o seu som do outro lado! Que terror! E me trocaram rápido! Uhum! Não deu tempo de assimilar muita coisa não! Eu amei a energia porque lá tava energia luar, uma energia calma, uma energia zen, e era tudo que eu mais queria! Eu tava doida pra sair da grafite pra mim, tava muito calmo!